Estou horrorizada com a quantidade de jornalistas que estão tentando justificar os ataques do grupo terrorista Hamas. Raríssimos são aqueles que têm tido coragem de expor a verdade. Mas nenhum deles, infelizmente, comentou o que eu trago neste editorial, o Estatuto do Hamas. Este é um documento datado de 1988, que mostra o real objetivo do grupo, que passa longe de ser uma luta por um pedaço de terra. Lerei aqui alguns trechos do documento e mostrarei com esta fonte primária que nada do que a mídia diz é verdade. A introdução já começa com o desejo de aniquilar Israel. Abre aspas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Fecha aspas. Há quem diga que a guerra não é religiosa. Mentira. O documento é claro. Abre aspas. Então, o movimento de resistência islâmica, Hamas, estará apto para desempenhar sua missão, marchando em frente pela causa de Allah. Assim fazendo Hamas juntar suas forças com aqueles que lutam a guerra santa, a jihad, pela libertação da Palestina. Fecha aspas. E no artigo 1º, isso também fica claro. O movimento de resistência islâmica é o caminho. É o Islã que derivam suas ideias. Artigo 6. O movimento de resistência islâmica é um movimento palestino distinto, que é leal a Allah. Adota o Islã como modo de vida e se dedica a levantar a bandeira de Allah sobre cada centímetro da Palestina. Fecha aspas. Agora um ponto importantíssimo. Aqui está a prova de que os conservadores, ao condenarem a imigração e restrita, sempre pensaram na proteção e na soberania de seus países. No artigo 7º, está escrito o seguinte. Em todos os países do mundo, encontram-se muçulmanos que seguem o caminho do movimento de resistência islâmica. E tudo fazem para o apoiar, adotando seu posicionamento e reforçando sua guerra santa, a jihad. Isso ficou claro com imagens do mundo inteiro, de palestinos residentes em países do ocidente, comemorando os ataques do Hamas. E aqui também está a prova de que eles não desejam a paz, mas sangue. E ainda zombam daqueles que se iludem com esse mantra da imprensa. No artigo 13. As iniciativas, as assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema, se acham em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica. Pois ceder uma parte da Palestina é negar a fé islâmica. Não há solução para o problema palestino, a não ser pela jihad. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perdas de tempo e uma farsa. Até o Hamas reconhece a importância da arte para a propagação de suas ideias de forma camuflada pelo mundo. Abre aspas. Os livros, artigos, panfletos, sermões, epístolas, canções tradicionais, poemas, cantos patrióticos, peças, etc. Detendo as características da arte islâmica, são meios necessários para a doutrinação. Fecha aspas. Uma informação importante, que ninguém da mídia comentou até agora. Em setembro deste ano, mês passado, Geraldo Alckmin renovou o acordo de cooperação técnica entre Brasil e Palestina. Tal acordo é assinado junto à OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Vejamos o que o Hamas diz a esse respeito. Artigo 27. A Organização para a Libertação da Palestina, OLP, está junto do coração do movimento de resistência islâmica. Ou seja, este movimento com o qual o Brasil fez acordo faz parte do Hamas. Percebam o perigo que é o Hamas. Isso nenhum jornalista da grande mídia, nem mesmo os conservadores tiveram coragem de expor. A extrema imprensa, ao vender a história de que Israel é o grande vilão, está contribuindo com este grupo terrorista. É tudo o que eles realmente querem. Não dá para afirmar que a grande mídia está fazendo isso de caso pensado. Mas considerando quem é patrocinando o mundo inteiro através da Project Syndicate, criada pelo Jorge Soros, não se pode duvidar de todo. No mais, continuemos orando por Israel.